Oi, pessoal, tudo bom? Como assim a eco a cada seis meses, a cada um ano? Meu nome é Yara, eu sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia aqui da Masters e hoje eu queria falar sobre a requisição de ecocardiograma. Tem uma coisa que eu acho estranha quando perguntam, a cada quanto tempo eu tenho que fazer esse ecocardiograma? Ou se não, eu vejo prescrições assim, repetir eco a cada seis meses, repetir eco a cada oito meses. Só que assim, pedido pra ecocardiograma, eletrocardiograma, seja lá qual for, gente, isso não é uma receita de bolo, né? Isso não é, a gente fala que não é matemática, né? Isso aqui é biologia. Então, não são todos os pacientes que vão se encaixar do mesmo jeito, né? A não ser que seja a Chicap, que normalmente faz pelo menos anual, né? Dependendo do paciente, que é no mínimo anualmente, mas com relação a controle ecocardiográfico, principalmente se esse animalzinho já tem uma doença aí cardíaca, não dá pra falar que a gente, você vem hoje a primeira vez, mesmo que seja um exame e controle, e fala assim, olha, você vai repetir esse ecocardiograma a cada seis meses, ou a cada um ano, a cada oito meses. Isso é muito individual de cada paciente. Eu já tenho um vídeo aqui explicando até sobre a doença do coração, né? A doença alvar, quando o animal tem sopro, e os estágios da doença. Então, dependendo do estágio da doença, vamos dar um exemplo. Esse animal tá lá no comecinho da doença, ele só tem um soprinho baixo, ele tem uma insuficiência mitral discreta, a moderada. A pessoa que vai fazer o ecocardiograma vai avaliar mais ou menos que fase que tá essa doença, e daí ela fala, olha, o seu animalzinho, ele pode repetir o eco daqui um ano, né? Pode ser que venha um animal com uma insuficiência mitral já importante, mas esse coração não tem remodelamento nenhum, né? Mas, em qualquer momento, provavelmente esse coração vai remodelar. Então, dependendo do que a gente vê, a gente já fala, olha, eu preciso que você volte em seis meses, eu preciso que você volte em quatro meses. A gente só consegue saber olhando, né, o paciente individualmente. Faz de conta que esse animal voltou daqui quatro meses, refez o eco, e ele ainda está no mesmo estágio, não teve nenhuma mudança. Poxa, que bom! Sinal que essa doença, talvez ela esteja progredindo mais devagar, que isso pra gente é maravilhoso. Pode ser que daqui quatro meses, o coração desse animal já remodelou, e a gente já precise até começar a tratar. Então, o próximo exame já vai sendo uma data diferenciada. Então, eu acho que deu pra entender que cada animal é um animal, e a gente tem que ver a fase da doença. Tirando o check-up, que é no mínimo anual, a gente vê a periode, vê de quanto em quanto tempo. Esse animal precisa fazer o ecocardiograma, é individual pra cada um. A hora que a gente fizer o eco, a gente vai ver como tá o coraçãozinho, e daí a gente fala, olha, volto daqui um mês, dois meses, três meses, um ano, mas pra ficar bem certinho, tá bom? Então, não é receita de boa, que não é matemática, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Tchau, tchau!